Olá, cumprimento aos companheiros que fazem parte dessa casa do PSB, deputado Marcelo Tavari, deputado Aqueiro Contigo, cumprimento aos companheiros do BP, como o Valdir Maranhão, que falou a pouco, os companheiros do PS, como o São Príncipe, que falou a pouco, cumprimento a todos os companheiros dessa luta política nossa. Nosso PCB, cumprimento a todos, na pessoa do companheiro amigo, Flávio Contigo. Hoje o PDT está fazendo o que o PSB fez ontem, nesse mesmo local. Uma festa democrática, exercitando a democracia interna. Assim que se faz o jogo político e eleitoral. Primeiro tem que se fazer o dever de casa. O que o PSB está fazendo é exatamente isso. Tanto a nível nacional, quanto a nível estatual. Tanto no Brasil, quanto em qualquer outro estado do Brasil. E o PDT está fazendo a mesma coisa. E eu quero saudar todos aqueles PDTistas de boa vontade, que trabalharam muito, se esforçaram muito, para acontecer esse evento hoje. E dentre todos eles, eu quero destacar o esforço e o empenho para o companheiro amigo Chico entrou e falou a voz aqui a pouco. Nós não podemos esquecer, jamais, figuras do PDT, da política do Maranhão e do Brasil, com quem é patrimônio nosso. É patrimônio nosso. E nós, brasileiros, brasileiros no Brasil e brasileiros, e maraenses no Brasil, brasileiros do Maranhão e maraenses no Brasil, não podemos esquecer, nunca, jamais, de pessoas como o Mauro Giseira. Não podemos esquecer de pessoas como o Mauro Moreira. Não podemos esquecer de pessoas, o seu exemplo, o seu legado, a sua história, a sua luta, o exemplo de Jaco Sonato. Eu sou político do Maranhão, com muito orgulho, com muita satisfação, regional deles, você e sua esposa, que tem a cara do PDT, que tem, assim, uma relação muito próxima de identidade, com a cultura do Jaco Sonato e da sua história de vida. Nós, não podemos, absolutamente, cometer os mesmos erros de sempre. Eu digo isso todos os dias do dia todo. Nós, aqui, temos figuras valorosas, e nós temos que reconhecer o valor, as parcelas de liderança de cada um. E que, eventualmente, tem diferenças, tem contradições, tem desejos, tem sonhos, eventualmente tem até vaidades. Isso é próprio da natureza humana. Mas é preciso que a gente supera essas populações para poder a gente avançar. Eu, aqui no PDT, nesse dia de hoje, destaco, igualmente, o esforço, a dedicação, o altruísmo, a grandeza de propósito para estar aqui entre nós, hoje, nessa luta política de mael, saiu do plano nacional, do destaque nacional, para estar aqui entre nós, que é o governador do Rio, é de substituir. Ele, assim como eu, foi candidato ao Senado na eleição passada, pelo PSDB. A política dinâmica, a política de luta, hoje ele não está no PSDB, assim como também eu não estou no PSDB. Hoje a gente deu todo o PSDB, buscando, primeiramente, como disse, construir a unidade interna do nosso partido, para que ele possa continuar crescendo, e fazer a campanha de um aliado, enquanto o PSDB tiver forças, dependendo de nós, fazer a campanha de um aliado, assim como se estivesse fazendo a nossa. Esperamos fazer a campanha de um aliado, como se fosse a própria campanha nossa. Assim é o sentimento que nós temos com o PSDB, em relação ao candidato do Partido do Governo do Estado. De modo que nós precisamos enxergar como disse ontem a cena real, enxergar como ela é, de fato, fazer uma retrospectiva na história, verificar como é que se vai dar as eleições de 2014. Você tem o dito? Cada eleição é uma eleição. O que o PDT faz hoje aqui é um momento muito importante, está dando um passo para isso. Amanhã, nós vamos, resolvidas essas questões internas, nós vamos construir, ampliar a nossa política de aliança. Existe possibilidade de partidos outros virem se chamar conosco? Claro que sim. Mas a gente precisa dar o exemplo da unidade. A gente precisa dar o exemplo da união. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ter mais dificuldade de recolher o nosso arco de aliança com o arco de aliança. Então você que lidera isso, você que lidera esse momento da política do Mariano, você que está herdando, interpretando, é o ator que interpreta politicamente esse sentimento, e curiosamente, é o princípio mais concreto da política do Mariano. É você de ver a minha confiança. Muitos que trabalharam para ele, está rindo, cada vez mais forte. Muitos, Capeteira, João Castelo, Jackson Mago, eu, e tantos outros. O Flávio Dino, na eleição passada, o Zé Reinaldo, o governo do Estado, e agora quem é, interpreta isso? O Flávio Dino, foi candidato na eleição passada. se tivesse aqui entre nós ainda, o Jackson Mago, teria toda a legitimidade para buscar também, nas portas de eleições, interpretar esse sentimento. Quando o Flávio unia a oposição, o que é a oposição? É preciso olhar para trás, para enxergar o que estava na frente. As eleições de 2010, a oposição lançou dois palandres, duas forças jurídicas, a candidatura do Jackson Mago, e a candidatura do Flávio Dino. Na candidatura do Jackson Mago, personificando aquele palandre, tinha o próprio Jackson Mago, que infelizmente não está mais entre nós. Tinha a candidatura do vice-governador, do Paixão Povo, que está aí cada vez. Tinha a candidatura do vice-governador, e do companheiro Médico de Gato. Novo parlante, tinha a candidatura do Flávio Dino, que interpreta, que é a pessoa que vive naquela luta, na pessoa dele próprio, aqui hoje entre nós. E tinha a candidatura também de senador, do companheiro José Reinaldo, assim como tinha de outro companheiro, a do Líder Dario Imperatriz. Então, quando se faz em uma oposição para frente, é preciso pegar o poder de tradição para trás. E aqui estamos nós, aqui estamos nós. Aqui está o Roberto Rocha, e tem inúmeros mudados pelo Mariano, tem desde o político, mas o político é de morte, assunto do Estado. Tanto que hoje, o vice-prefeito da capital, orgulhosamente, tem o filho de Vestor, e o irmão prefeito, e o chefe do Pedro Márcio. Estou aqui para colaborar com essa luta, porque sempre estive, em 2002, o cenário era completamente diferente de todos os cenários. é preciso compreender o cenário que se apresenta. Em 2010, aliás, em 2012, o cenário político do Mariano era muito parecido com o que o Pedro Márcio. Em 2002, era mais ou menos parecido com o de uma venda, quando o Castelo era candidato ao governador, ele interava o processo político. Durante essas seis últimas eleições de governador, somente duas vezes, a oposição interou. Portanto, não é a interação de segundo povo. Era em 1990, e em 2002. Essa é a razão da primeira reunião do Jato ainda no primeiro povo. Agora, estamos caminhando para 2014. Mais uma vez, a oposição lidera. Então, o que nós temos que fazer? Óbvio, todos os votos para estarmos juntos no mesmo palanque na eleição do governador e na eleição do senador para poder elegermos governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O que é que era o único que foi Jato? Ele próprio dizia isso pelo lado da fora. Ele chegou ao governo, mas não chegou ao poder. Já que eu tinha na Câmara a maioria dos deputados federais. Eu era da base, o Flávio era da base, o Doutor era da base. Mas o que adiantou? Ele não tinha um senador da república para poder defender aquele sonho de milhões de mares que fizeram ao governador. Ele foi vítima da maior violência que esse país viu nos últimos anos. Muito bem. Então, é nosso desafio, sim, eleger governador e eleger senador da república para chegarmos ao governo e também chegarmos ao poder. Porque no Brasil, o poder está no Congresso, mais que precisamente no Senado Federal. Ele é a razão da força do senador do 10º de abril. É preciso termos isso muito claro. E quando a oposição resolve de pedir para levar para o segundo turno a eleição de governador, sempre perde a eleição de senador. Por uma razão óbvia, não tem segundo turno para o senador. Ou a gente muda a lei, mudando a Constituição, para também ter dois turnos, senador, ou simplesmente a gente muda a cabeça e consegue fazer a conta de somar o nível do mundo para a eleição cemitoriosa em todo o campo político. Eu quero, nesse fim de manhã, portanto, que eu fraternizar com todos os companheiros do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, junto com os meus companheiros, um abraço do PSB, um abraço do Eduardo Campos, um abraço do seu leitor Chateu, especialmente, e dizer que estamos com muita alegria, com muita satisfação, juntos nessa caminhada, para poder fazer a felicidade dos dois partidos, mas para fazer muito mais que isso, para fazer a felicidade do povo do Maranhão. Muito obrigado.